Se você realizou uma atualização do seu sistema operacional recentemente do Windows 11 e após essa atualização do seu sistema operacional Windows 11, você notou que seu PC começou a apresentar problemas, como por exemplo, tela azul, congelamento, travamento, e o seu PC está reiniciando de forma inesperada ou intermitente, problema de resolução de tela, tudo isso e muito mais. Após essa atualização, você percebeu que seu sistema operacional está apresentando diversas falhas. Neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês como faz para você encontrar essas atualizações recentes feitas no seu sistema operacional Windows 11, para que vocês consigam estar corrigindo caso o seu PC tenha sido feita uma atualização e agora está apresentando diversas falhas, tá bom? Só para quem está apresentando erro, tá pessoal? Você vai identificar aí o erro relacionado e vai desinstalar essa atualização. Então, para a gente encontrar as atualizações recentes do sistema operacional Windows 11, nós vamos clicar aqui na barra de tarefa do sistema operacional Windows 11, configurações da barra de tarefas, podemos vir por aqui, depois o Windows Update, aqui no Windows Update, vocês vão ver em histórico de atualizações e aqui vai estar listando todo o histórico dessas atualizações, o que foi feito, a data e hora. E vocês vão verificar atualizações mais recentes. Aqui tem a data da última atualização, atualização, vendo aqui, 12 de setembro de 2024, aí foi feita a atualização cumulativa para a NET Framework 3.5, saiba mais, e aí você vai ter informações desta atualização. E se estiver relacionado ao erro que está apresentando aí com vocês, vocês vão vir aqui, vamos enrolar até aqui abaixo, você tem informações de atualizações de Drive, os Drive que foram feitos, está vendo, atualizados, Canon, Poundstack, iDrive aqui, a Samsung, e outras informações que você pode encontrar aqui, outras atualizações. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão de acordo com a fala que está apresentando aí. Se for um problema de Drive, aí vocês já sabem que foi feito aqui, uma atualização de Drive aqui, você começou a ter problema. E para desinstalar atualizações recentes, configurações relacionadas, clicamos aqui, desinstalar atualizações, e aqui vai ter a data que foi feita, essa atualização, KB 5039-895, e vai ter a opção para você desinstalar, clicando aqui, tá bom? Se o problema estiver muito grave, você desinstalou as atualizações, atualizou novamente, deixa eu voltar aqui, verificou se há atualizações, baixou, instalou novamente, o problema continuar, o erro continuar, depois de vocês desinstalar, vocês podem fazer aqui, uma recuperação do sistema, clicando aqui, opções avançadas, recuperação, e aqui você tem como restaurar o computador, manter ou remover seus arquivos pessoais, e reinstale ou Windows, clica aqui, e aí você tem como você está recuperando seu sistema operacional, escolha uma opção, manter os meus arquivos, remover tudo, se você escolher essa opção aqui, ele vai apagar todos os seus arquivos pessoais, aplicativos também instalados, configurações e arquivos pessoais, então só escolha essa opção aqui, se você tiver backup, de tudo, tá pessoal, agora essa opção aqui, ele vai manter, remove aplicativo e configurações, mas mantém os arquivos pessoais, arquivos pessoais, são aqueles arquivos, que ficam geralmente aqui, na pasta do usuário, são os documentos, downloads, imagens, vídeos, mas se tiver algum outro ambiente, algum outro local, que você salvou seus arquivos, é recomendável que você salve, em um pendrive, em um HD externo, se você não salvou, esse local, por questão de segurança, salve seus arquivos pessoais, mesmo que esteja em diretório diferente, e aí você pode clicar aqui, que ele vai começar, restaurando o seu PC, download da nuvem, instalação local, ele vai instalar, a partir do exito do dispositivo, e se você escolher essa opção, ele vai reinstalar, download pela nuvem, baixar, instalar o índice, aí você escolhe uma das opções, e clica, para continuar, tá bom pessoal, eu não vou fazer, porque o meu sistema personal, está de boa, está funcionando tudo, tranquilo aqui, mas caso o seu problema, esteja bem avançado, você tem essa opção aqui, sem precisar, você tem que formatar, o seu PC novamente, e se você, tiver com um problema, ainda mais grave, realizar esse procedimento, e mesmo assim, não funcionar, eu vou deixar um vídeo, aqui na descrição, onde eu ensino a vocês, formatar, e instalar o Windows 11, do zero, tá bom pessoal, simples assim, gostou da dica, deixa o like de vocês, se inscreva no nosso canal, para ficar por dentro, de todos os novidades, nos encontramos, até a próxima dica, e tchau pessoal,